Vamos ver a casa de dia aí? Vamos! Fazendinha, bora? Didi não parece que é mal assombrada Não, não é mal assombrada não Você tinha dito que era mal assombrada Será que é? Não Rapaziada, pega a visão Tudo na casa tem o porquê Olha esse... O que é isso? Não é mal assombrada não Só dizem que teve ritual essas paradas aí É a casa de dia aí faz É, precisa deixar essa casa mais aberta Olha só Olha só Ai, que lindo Como é que tá lindo? Olha as casas de rio Parece que as casas de Santa Catarina Olha Então os peixes, mano A gente tá com uma parceria com o SOS Ambiental E a gente vai fazer aí um... Mano, não tem muita coisa Os caras tão negociando um bode, mano Tá ligado? Tudo legalizado Tudo... Tudo certinho E a gente tratar a casa Como algo sustentável, mano Algo surreal, né Tipo Algo surreal não Algo que gere menos poluição Menos desgaste ambiental Pelo contrário Trazer uma sustentabilidade ambiental aí Ele falou que essas... Que essas árvores aqui são velhas Que não dá mais... Tem que plantar, bababá Não manja muito Gostou, rapaz? Não, mas ali acho que, pai Os caras querem criar um bode ali, pai A academia vai ser na minha casa Que eu peguei ali na outra Vai criar bode aí? Criar bode aqui, vamos ver Jacaré? Você tem que ver Não sei, mano Olha, que nem essas árvores são velhas, galera Mas, mano Tem um ninho ali de passarinho, velho Tá vendo ali, ó Se tivesse passarinho, os caras Então essas mangas Mangó Banana Então, mano Vai vir coisa boa aí Coisa legal Coisa progresso Que a gente quer trazer pro condomínio, tá ligado? Que nem aqui Tratar tudo das galinhas Vamos ver no que dá Mas me fala aí, pô O que que tu faz da vida? Então, sou a MC MC, mano Faço os funk consciente Desde pequeno eu canto E vim aqui mostrar pra vocês O que que eu sei fazer Que lugar que você mora? O Rio de Fora? O Rio de Fora Lá é perto do Rio ou não? É Rio, Minas? Não, é Minas mesmo O Rio de Fora, na cidade Estilozão, pai E aí, o que você acha da manhã? Show, filme, desenho Você sabe cantar alguma coisa, pai? Eu? Não Pô, fiquei sabendo que você é primo do pose, hein, pai? Parece, hein, pai? Você veio da onde? Eu, vim lá do Rio de Janeiro Entendeu? Os amigos O que que tu faz da vida aí? Eu, é, faço meus vídeos aí Jogo no Instagram Ah, como que é os vídeos, mais ou menos? O vídeo é aquela cortada que vocês têm em ciência Mas aí é 150, pai, Hornet Então, é 6G, pô, 150 E Hornet, não sabe o que fazer, não? Ó, pai Ah, entendeu? Mas aí, só isso, só moto É, e tem também o pitbull, né? Treinado, doutrinado, vacinado, capacitado É isso aí, pai E você sabe chegar nas moedas também? Claro Sério mesmo? Quer que eu ensine a chegar? Não, chega na menina ali, vamos ver Chega ali nelas ali, vamos ver Você apresenta aí Fazer, bebê? Pitbull, doutrinado, doutrinado, vacinado, capacitado Prazer, hein, Raíssa? Tô namorado? Não Então, o que eu faço para dar um beijo na tua boca, ele se exata o namorado Como que é? O que eu faço para dar um beijo na tua boca, ele se exata o namorado Mas já, pai? Rio de Janeiro é assim? Claro, é assim, filho Que marinha, pai É só de raça lá É na hora, atitude na hora Entendeu? Você frequenta os baile funk lá, pai? Claro Sério mesmo? Claro, já chego como, na novinha, pô Se ela chamar de pé, eu chamo no pé do guando Não tem jeito Chamo na orelha Entendeu? E a senhorita canta, como é que é o seu nome, pai? Pra galera acompanhar lá O meu, no Instagram Arroba Jacaré FC7 Jacaré, pai? Por que Jacaré? Jacaré porque, é, desde pequeno já tem esse apelido aí Ficava naquele ladinho lá, voltava tudo russo Então é isso, mano E a senhorita? Olha o seu vulgo É, eu canto Então, mas é o seu vulgo, seu apelido? MC Igual Vem de onde esse igual, hein? Vem de Larissa Balber Então é isso Eu peguei o igual e coloquei como MC Canta uma pra nós sua, hein? Eu sonhava há muito tempo Buscar Kawasaki Falava com a morena Um dia vamos ter só lazer Na nossa motona Na nossa motona Qual que você, sua inspiração no funk? MC Paulinho da capital Paulinho é o puro, né, mano? Não sou uma música de mulher Chamei ele direto pra mim na mansão Mas ele tá na correria parceiro Zona Leste, Conexão E tu, pai? Quem que escuta lá no rio? Não, você que escuta lá Você escuta o que lá? É o pose, pô Só o pose domina o rio? É, pose, filho Ele lançou uma pura E canta a última dele, então? É O dia tá lindo Clima ensolarado Clima de piscina Cervejinha e churrasco Família intocável Ferra inabalável Peço, ó, meu Deus De proteger meus aliados É isso aí, pose Qual a chance dele brotar na mansão, mano? Pose do rodo, pai É o pose A salva dessa pose Eu tô aqui de novo, mano Olha o irmão do cremosinho aí, menor Tá bem, pai? Só de boa? De boa E as mulheres aí? Tá de boa? E as músicas? A música tá tendo várias, pai Caralho, cremosinho e dois, mano Então é isso, rapaziada A mansão maromba dando oportunidade Para as pessoas A gente conhece a humildade, mano? Desde o sorriso do olhar A vestimenta estilo Estilo mandraka, né? Prazer Prazer E aí você vai aprender com a gente aí um pouco essa semana Passou a semana com a gente Acho que você tem muito Pelo que você cantou aí O estilo de música que você cantou Você vai aprender muito Que a gente tá mudando O DF Que os meninos estão puxando um estilo diferente E vai aprender com o pessoal aí Pacheco da hype E bora meter macho ali, pai Vamos dar uma cesta básica ali Já doou a cesta básica, pai? Macho Já doou? Não Já doou a cesta básica? Já doou? Já Sério mesmo? Já Vamos dar hoje de novo Então eu vou fazer um treinozinho E nós vamos invadir a favela ali Macho Você achou O cromão Você achou que ele era o cromãozinho? É o cromãozinho falso Ah, bom É o falso Eu pensei que ele tava achando que era mesmo É o falso Faz aí Como que é, então? Não imagino muito não Você sabe fazer? Olha, ele manda Esse moleque é o Rony Que chamaríssimo moleque Meu Deus Ó, o menino quietinho lá Sem ninguém, ó Os vizinhos ou tá como? Sozinho, irmão Olha isso Até fechou Vamos ver pra ver o que ele tá fazendo Tá fazendo, mano? Não, não Apura ou não? Fazendo um refrãozinho aqui Que eu vim chegar assim Tô no meu corre já faz um dia Quero o melhor da minha família Dar uma casa pra minha velhinha Expandir o meu sonho e ser inspiração Faz uma brincadinha Tô no meu corre já faz um dia Quero o melhor da minha família Dar uma casa pra minha velhinha Expandir o meu sonho e ser inspiração E ser inspiração Pra as brincadinhas Tô no meu corre já faz um dia Quero o melhor da minha família Dar uma casa pra minha velhinha Expandir o meu sonho e ser inspiração Pra as brincadinhas Só o refrão só Que eu tô fazendo Não ia pintar mais o cabelo aí? Eu ia pintar Só que aí a Rafa começou a enrolar lá E eu Aí eu vim fazer música Então é isso, galera A gente mudou as poses aí Do podcast Do podcast E aí? Vai fazer o podcast comigo, pai? Ah, é, pai? Quer dia? Vamos hoje então Hoje à noite Beleza, hoje à noite Tem até macho aí Vamos ver Então, então nós tá evoluindo Algumas coisas aí Deixando no esquema o podcast E Mansão Manomba é isso Constante evolução, mano Hoje a gente tá reformando aqui, né, galera? Vai ser duas salas de tatuagem Já estamos quase acertando Então Mansão Manomba terá Tatuadores que irão fazer os trampos deles Independente da mansão A gente só receberá um valor Porque a gente vai divulgar E daqui a pouco a gente vai doar A cesta básica ali na quebrada, mano Doar pipa também Hoje vai ser um dia legal Hoje vai ser um dia produtivo Um dia progresso Abençoado por Deus, mano Bora meter macho Eu acho que é essa junção Sabe É ajudar o próximo E evoluir Meter macho Ninguém tá junto Ninguém quer trabalhar Ninguém precisa Tá ligado E a Mansão Manomba é isso, mano Mansão Manomba Foguetão, filho Tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo Foguetão, filho Isso é motivação, mano Tchau, tchau, tchau Obrigado.